No total, oito partidos apresentaram candidatos ao governo do Estado e esses nomes precisam ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Os nomes foram lançados. A partir de agora, os eleitores têm pouco mais de dois meses para decidirem que candidatos vão votar no dia 7 de outubro. Eu não tenho candidato porque do jeito que a situação está, eu prefiro nem votar. E como eu ainda tenho 17 anos, eu prefiro não votar. Quero um futuro melhor para mim, para os meus futuros filhos e tal. Então, o meu candidato, eu creio que se eu votar nesse candidato e todo mundo votar nesse candidato e ele ganhar, ele vai fazer um futuro do meu país melhor para viver eu, viver meus filhos, viver minha família. Então, eu acho que esse tipo de voto nulo assim, eu não concordo muito, mas cada um que tem uma opinião, mas eu tenho meu candidato já. Ontem foi o último dia para a realização das convenções. Para o governo do Rio Grande do Norte, são oito candidaturas a governador e vice. Breno Queiroga, do Solidariedade e o delegado Sérgio Leocádio, do PSC, Carlos Alberto, do PSOL e Cidadantas, também do PSOL, Carlos Eduardo, do PDT e Caduce Arline, do PP, Dário Barbosa e Socorro Ribeiro, ambos do PSTU, Fátima Bezerra, do PT e Antenor Roberto, do PCdoB, Freitas Júnior e Flávio Rebouças, da Rede Sustentabilidade, Heró Bezerra e Antônio Bento, ambos do PRTB e Robinson Faria, do PSD e Tião Couto, do PR. Vários candidatos já se apresentaram, mas os partidos e as coligações ainda têm até às 7 horas da noite do dia 15 de agosto para registrar as candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral. A partir do dia seguinte, 16 de agosto, começa a campanha propriamente dita. É o período de propaganda eleitoral. Até essa data, os candidatos ainda não podem pedir voto. A partir de 16 de agosto, sim, será permitido fazer propaganda seguindo a lei eleitoral. Depois que as chapas todas estiverem registradas, os candidatos podem, às ruas, eles podem realizar suas passeatas, suas carreatas, ou seja, eles podem, enfim, expor seu número e pedir o voto. Para essa campanha especificamente, não podem mais pintura e muro, já não podia a figura do outdoor, já não pode a figura do showmício, da distribuição de brindes. Há também a modificação com relação aos carros de som, que agora eles só podem andar nas ruas, desde que em movimento de passeata, de carreata ou em alguma movimentação política. A questão da novidade também agora é a propaganda na internet, que pode o impulsionamento por parte do candidato de conteúdos na rede internacional de computadores. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão só começa no dia 31 de agosto. O primeiro turno está marcado para o dia 7 de outubro e o segundo turno, caso houver, será no dia 28 de outubro. Ainda não sei quem vou votar, ainda estou avaliando as propostas dos candidatos, né, que até agora não tem me agradado muito diante do quadro político que a gente está vivendo, mas eu ainda estou analisando, né, o que é que vem por aí. Eu vou esperar os debates para analisar e chegar a uma conclusão e tem que fazer valer o nosso voto hoje, né.